E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindos ao canal Boot Pessoal. Galera, recentemente a Google lançou o aplicativo Contatos, que era antigamente encontrado somente em dispositivos Google. Agora ele está disponível para download em todos os dispositivos Androids que possuem Lollipop para cima. Vou mostrar aqui até na Google Play para vocês as novidades. Aqui ó, agora disponível para download em todos os dispositivos Android com Lollipop e versões posteriores. Mescre os contatos duplicados na lista de contatos e receba sugestões automáticas para adicionar informações aos contatos existentes, pessoal. Muito bom esse aplicativo e vamos dar uma olhadinha nele como ele está. Agora eu já posso até excluir esta lista de contatos que eu tinha antigamente e utilizar somente. Vamos ver aqui como o aplicativo está. A interface dele é bem parecida com a antiga dos aplicativos de contatos. E o diferencial dele está aqui. Temos as sugestões que ele mostra se tem contatos duplicados, se tem algumas informações a mais que você pode adicionar nos seus contatos. No momento, para mim, não tem nenhuma sugestão. Está tudo certinho. E outra coisa bem legal que eu gostei desse app são os marcadores. Você pode criar grupos. Por exemplo, família, grupo do trabalho. Você coloca todos os seus contatos lá, pessoal da escola. Você deixa os seus contatos lá que fica bem mais organizado e mais fácil de encontrar, pessoal. E é isso, pessoal. Essas são as novidades desse app. E aqui, ó. Encontrou até agora uma sugestão aqui enquanto atualizou. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Quem gostou, deixa um like aqui embaixo. Ajuda pra caramba a gente. Se inscreve no canal pra estar sempre recebendo novidades. E valeu, pessoal. Falou. Tchau, tchau. Fui.